E durante a Operação Mateus 5-9, uma batida policial em um comércio na Avenida Minas Gerais, um homem de 34 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, os PMs apreenderam um celular e cerca de 130 reais. Na mesa que ele estava, cinco papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína foram encontrados. Na casa do suspeito, a polícia militar apreendeu algumas pedras de craque, uma balança e outra porção de cocaína. A Operação Mateus 5-9 acontece simultaneamente em cidades do leste mineiro, com o objetivo de coibir e reprimir os crimes violentos, entre eles homicídios, tráfico de drogas e conflitos entre gangues.